Salve, salve galera, é isso aí, estou aqui agora para participar de uma oração muito importante a vocês que é o dia do protetor da causa animal, dia 27 de setembro, uma aprovação nossa, um projeto de lei aprovado na cidade de Cascavel, sancionado pelo prefeito de Cascavel, estou muito feliz estou aqui com alguns amiguinhos, tem aqui o Prince, o Neguinho, aí junto com o Bruno aqui nós estamos vendo ali tem lá a Ritinha, tem a Neguinha, tem a Julie, a Fofa está comendo aqui ao lado também e temos vários amiguinhos também que participam da nossa vida então é um dia especial, dia do protetor da causa animal em Cascavel quero dar os parabéns a todos os protetores, a todas as ONGs, o belíssimo trabalho que vocês fazem então por isso, é para homenageá-los, como a minha esposa Rose, também é uma protetora que nos deixou agora há pouco tempo, mas está no nosso coração, na nossa alma, em nossa memória e é isso aí galera, parabenizando e comemorando porque é muito importante nós sabemos o trabalho de vocês, da luta que é a causa animal, não só na cidade de Cascavel em todo o Brasil, onde temos que proteger e cuidar então parabéns a vocês, guerreiros e guerreiras, essa causa tão importante que estão lutando em pró esses nossos amiguinhos, tá bom? fica com Deus, nos abençoe e é isso aí, vamos avançando, tem muito que trabalhar ainda mas o dia do protetor animal aprovado e sancionado na cidade de Cascavel, dia 27 de setembro então vamos comemorar e vamos aí, proteja também, cuide de bem também, faça a sua parte valeu! faça a sua parte, ame também